Eu vejo algumas falas aqui incoerentes, porque eu não vi nenhum prefeito ganhando salário vitalício, nenhum vereador, nenhum ex-presidente, nenhum ex-presidente recebendo o seu salário. E eu pergunto para aqueles defensores do povo, quanto um trabalhador, quanto um cidadão trabalha para no final de 30 anos ganhar 5 mil reais pelo INSS? Me respondam aqui, e da mesma forma, quanto um governador pagou de previdência para ganhar de forma vitalícia 30 mil reais? Vota a favor do PL 482, vota a favor do texto original.